Pó 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 Vantagem 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 Excitar 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Prisão 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 Caridade 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 Tesouro 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 Ponte 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 Abaixo 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 Pó Pó Vantagem Vantagem Excitar Excitar Acene com a cabeça Acene com a cabeça Prisão Prisão Caridade Caridade Tesouro Tesouro Ponte Ponte Contratar Contratar Abaixo Abaixo Coção 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 Universidade 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 Personalizadas 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 Calor, calor, calor. Internacional, 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 internacional. Tratar. 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 Médio. 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 Chateap. 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 Tijela. 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 Difícil. 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 Coção. Coção. Universidade. Universidade. Personalizadas. 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 Tratar. Tratar. Difícil. 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 Recuperar. 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 Possível. 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 favor 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 perfeito 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 revista 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 farinha 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 charme 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 justo 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 lógico 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 inveja 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 recuperar 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 possível 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 favor 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 perfeito 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 Farinha Farinha Charme Charme Justo Lógico Lógico Inveja Inveja Especial 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 Adulto 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 Riqueza 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 Carvão 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 Universo 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 Aze 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 Admirar Examinar 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 Romântico 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 Consultário Consultório 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 Especial Especial Adulto Adulto Riqueza 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 Carvão 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 Universo Universo Asa Asa Admirar 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 Examinar 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 Romântico 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 Consultório 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 Oficial 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 Concentrado 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 Cheveiro 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Lei 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 Juiz 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 Grampo 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 Levantar 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 Exceto 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Oficial Oficial Concentrado Concentrado Cheveiro 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 Juiz. Grampo. Grampo. Levantar. Levantar. Exceto. Exceto. Com um ouro. Com um ouro. Guia. 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 Equilibrar. 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 Acreditam. 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 Porto. 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 Media. 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 Suave. 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 Corrida. Corrida. Corrida Corrida Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Dúzia 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 Habilidade 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 Guia Equilibrar Equilibrar Acreditam Acreditam Porto 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 Média 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 Suave Suave Corrida 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 Em outro lugar Em outro lugar Dúzia 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 Habilidade 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 Borboleta 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 Entrares 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 Comunidade 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 Resolver 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 Carpintairo 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 Sério 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 Aconselhar 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 Estrutura 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 Concurso 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 Tor 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 Borboleta Borboleta Entrar 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 Comunidade 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 Resolver Resolver Carpintairo 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 Estrutura Concurso Concurso Tor Tor Descobrir 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 Inventar 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 Reforma 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 Dever 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Trigo 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 Oferta 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 Capaz 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 Marinha 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 Relação 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 Descobrir 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 Inventar 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 A floresta 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 Trigo Trigo Oferta 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 Capaz Capaz Capaz. Marinha. Marinha. Relação. Relação. Comunicar. 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 Toss. 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 Contudo. 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 Estranho. 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 Ataque. 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 Antigo. 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 Solidou. 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 Tecnologia. 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 Antepassado. 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 Buracum. 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 Communicar. Comunicar. Toss. Toss. Tosse Contudo Contudo Estranho Estranho Ataque Ataque Antigo Antigo Solid Solid Tecnologia Tecnologia Antepassado Antepassado Buraco Buraco Experimentar 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 Superior 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 Pessageiro 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 Truque 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 Azidar 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 Clima 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 Curioso 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 Considerar 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 Partida 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 Discutir 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 Experimentar Experimentar Superior Superior Pessageiro Pessageiro Truque Truque Azidar Azidar Clima Clima Curioso Curioso Considerar Considerar Partida Partida Discutir Discutir Providenciar 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 Educar 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 Reunir 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 Aumentar 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 Dividir 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 Retorna 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 Leve 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 Impressionar 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 Prática 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 O O O O O O Providenciar Providenciar Educar 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 Reunir 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 Aumentar 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 Dividir 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 Retorna Retorna Leve 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 Impressionar 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 Prática Prática O O O Segue 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 Atrás 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 Travesseiro 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 Que vale a pena? Violento 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 Entra 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 Estrangeiro 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 Entra Estrangeiro Pedirem-Pestado 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 A não ser que é que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Segue. Segue. Atrás. Atrás. Travesseiro. Travesseiro. Que vale a pena. Que vale a pena. Violento. Violento. Entre. Entre. Estrangeiro. Estrangeiro. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Que diz respeito. Combustível. 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 Compa. Compa. Co. Compa. 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 Seguro. seguro 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 cérebro 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 salto 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 inundar 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 março 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 dúvida dúvida desperdícia desperdício 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 Palácio 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 Combustível Combustível Companheiro Seguro Seguro Cérebro Cérebro Salto Salto Inundar Inundar Março Março Dúvida Dúvida Desperdício Desperdício Palácio Palácio Montante 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 Burmairo 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 Campanha 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Projeto Projeto Lembrar 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 Rarum Disney B Raramente Transmissão 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 Ferramenta 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 Local 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 Montantes Montantes Verbeiro Verbeiro Campanha Campanha Futuro Futuro Projeto Projeto Lembrar Lembrar Raramente Raramente Transmissão 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 Ferramenta 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 Local Local Librar 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 Quadro Armação Quadro Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Proveja 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 Estômago 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 Desaparecer 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 Vivo 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 Desastre 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 Opinião 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 Bombear 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 Descrever 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 RUVEJA ESTOMAGO ESTOMAGO DESAPARECER DESAPARECER VIVO VIVO DESASTRE OPINIÃO OPINIÃO BOMBEAR BOMBEAR DESCREVER 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 GIGANTE 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 PÚBLICO 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 FUNCÃO 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 EXATO 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 Névoa 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 Solo 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 Editar 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 Apertar 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 Congelar 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 Gigante Gigante Público 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 Sociedade Sociedade Função Função Exato 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 Névoa Névoa Solo 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 Editar Editar Apertar 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 Congelar 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 Fio 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 Ansioso 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 Depressivo. Lavandoria. 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 Mubilia. 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 Crisir. 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 Corrigir. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Ganhar. 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 Deveria. 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 Fio. Fio. Ansioso. 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 Quadra. Quadra. Depressivo. Depressivo. Lavandoria. Lavanderia. 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 Mobília. Mobília. Corrigir. Corrigir. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Ganhar. Ganhar. Deveria. 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 Conta 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 Capítulo 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 Entirrar 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 Disposto 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 Pacote 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 Intentar 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 Fisica 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 Até 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 Inferno 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 Nós 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 Conta Conta Capítulo Capítulo Enterrar Enterrar Disposto Disposto Pacote Pacote Intentar Intentar Física Física Até Até Inferno Inferno Nós Nós Escalar 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 Perambular 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 Forma 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 Gramática 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 Cão 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 Cement 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 Facto 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 Humor 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 Gosto 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 Exigem 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 Escalar Escalar Perambular Perambular Forma Forma Gramática 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 Chão Chão Shão Semente Ettore My FACTO UMOR UMOR GOSTO GOSTO EXIGEM EXIGEM ESPECIALMENTE DEVO 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 EM VEZ DE 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 PERIGO 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 Honra 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 Admitem 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 Explicar 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 Aventura 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 Solitário 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 Variar 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 especialmente especialmente devo devo em vez de em vez de perigo perigo honra honra admitem admitem explicar explicar aventura aventura solitário solitário variar variar falso 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 lixo 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 massivo 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 piloto 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 multidão 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 comparecer 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 formato 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 carteira 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 resistente 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 Inferior 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 Falso Falso Lixo Lixo Massivo Massivo Piloto Piloto Multidão Multidão Comparecer Comparecer Formato Formato Carteira Carteira Resistente Resistente Inferior Inferior Amostra 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 Arco-me a divertir-se, a divertir-se, a divertir-se, a divertir-se, aposta, aposta, aposta. Aposta, certo, 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 medo, medo. Medo, medo, montanha. 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 Aluno. 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 Importante. 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 Produzir. 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 Amostra. Amostra. Arco. Arco. A divertir-se. A divertir-se. Aposta. Aposta. Certo. Certo. Medo. Medo. Aluno. Montanha. 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 Aluno. 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 Importante. 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 Produzir Produzir Entrada 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 Diário 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 Força 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 Rcioso 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 Aldeia Ampla 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 Droga 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 Fortuna 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 Colina 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 Entrada Entrada Diário Força Força Recioso Recioso Aldeia Aldeia Ampla Ampla Droga Droga Louco Louco Fortuna Fortuna Colina Colina Acertar 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 Pia 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 Acima 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 Tiro 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 Peso 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 Tiro 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 Cebola Continuar 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 Exibição Empresa 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 Acertar Acertar Pia Pia Acima Acima Tiro Tiro Peso Peso Senhor Senhor Cebola Cebola Continuar Continuar Exibição Exibição Empresa Empresa Mentira 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 Luta 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 Operar 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 Amdrontás Amgrontar 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 Ordenar 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 Tzidir 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 Decidir Cru 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 Multiplicar 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 Mentira Mentira Luta Luta Pertencer Pertencer Operar Operar Amedrontar Amedrontar Ordenar Aeronave 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 Decidir Decidir Cru 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 Multiplicar 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 Contrastes 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 Ganho 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 Pressione 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 Cadeia 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 Período 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 Fundição 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 Juntes 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 Gerir 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 Seguem 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 Propriedade 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 Contrasts Contrasts Ganho 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 Pressione Pressione Cadeia 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 Período 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 Fundição 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 Juntes 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 Gerir Gervens Gerir 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 Cego Her Cego Difundido Difundido Defender 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 Cerca 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 Geral 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 Fresco 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 Ao lado Elementar 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 Maçante Maçante Diferente 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 Mente 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 Difundido Difundido Defender Defender Cerca Cerca Geral Geral Fresco Fresco Olavo Olavo Elementar Elementar Maçante Maçante Diferente 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 Mente 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 Sentido 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 Calma 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 Carreira 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 Plação 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 Ferro 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 Terrible 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 Deslizado 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 Preguiçoso 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 Autor 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 Durido 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 Sentido Sentido Calma Calma Carreira Carreira Plação 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 Ferro 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 Terrível Terrível Deslizado 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 Preguiçoso 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 Autor Autor Durido 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 Consertar 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 Real. 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 Ordem. 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 Frase. 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 Renda. 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 Já. 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 Imagina. 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 Imagine Crescer 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 Cruz 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 Orgulho 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 Concertar Concertar Real Real Ordem Ordem Frase Frase Renda Renda Já Já Imagine Imagine Crescer 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 Cruz Cruz Orgulho Orgulho Temperatura 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 Classificação 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 Documento 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 Escorregar 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 Complexo 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 Sempre que Salve-me 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 Algodão 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 Excelente 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 Desapontado 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 Temperatura 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 Classificação Classificação Documento 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 Escorregar Escorregar Complexo Complexo Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Salve-me 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 Algodão Algodão Excelente 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 Desapontado 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 Electrico Electric Electrico Eletrico Electricum Concha 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 Resultado 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 Enquanto 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 Realizar 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 Capacidade 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 Animado 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 Trovão 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 Voz 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 Cotovelo 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 Elétrico Elétrico Concha 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 Realizar Capacidade Capacidade Animado Animado Trovão Trovão Voz Voz Cotevelo Cotevelo Repolho 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 Sujeito 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 Abençoe 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 Casal 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 Provável 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 Empréstimo 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 patrão 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 verdade 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 perda 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 espaço 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 repolho repolho sujeito sujeito abençoe abençoe casal casal provável provável empréstimo empréstimo padrão 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 MENÇÃO MENÇÃO CANSADO CANSADO ACHO HORROR 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 RELAXAR 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 VIAGEM 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 Greve Sangue 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 Momento 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 Geração 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 Meção Meção Cansado Cansado Acho Acho Horror Relaxar Relaxar Viagem Viagem Greve Greve Sangue Sangue Momento Momento Geração Geração Faculdade 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 Humano 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 Peça 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 Interesse 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 Redação 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 A principal A principal A principal A principal Destruir-se 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 Criu 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 Negrau 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 Caminho 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 Faculdade Faculdade Humano Humano Peça Peça Interesse 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 Redação Redação A principal A principal A principal A principal Destruir-se 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 Criu 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 Degrau Degrau Caminho Caminho Elf 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 Elemento Elemento Paz 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 Ilha 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 Sussurro 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 Vásico 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 Alma 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 Amplo 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 Alvo Alvo Elemento Paz Paz Ilha Ilha Sussurro Sussurro Vásico Vásico Alma Alma Lançar Lançar Preço Preço Amplo Amplo Preparar 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 Função 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 Reparar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sobrinha 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 Porvar 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 Provar Bastante 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 Senhante Senhante Grosseiro 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 Trimestre 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 Preparar Preparar Função Função Reparar Reparar Duas Vezes Duas Vezes Sobrinha Sobrinha Provar Provar Bastante 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 Semeante 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 Grosseiro Grosseiro Trimestre 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 Febre 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 Fornecem 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 Relatório 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 Imenso 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 Tarefa 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 Ocorrer 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 Valor 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 Esforço 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 Foco Foco Tendência 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 Febre Febre Fornecem 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 Relatório Relatório Imenso Imenso Tarefa Tarefa Ocorrer Ocorrer Valor Valor Esforço Esforço Focum Focum Sibonets Sibonets Girganta Girganta Garganta Garganta Osso 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 Acidente 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 Introduzir 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 Guerra 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 Por pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Exame 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 Osso Acidente Acidente Introduzir Introduzir Guerra Por pouco Por pouco Exame Exame Aviso prévio Aviso prévio Consiste Consiste Dicionário 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 Prébios 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 Prémio Prêmio 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 Herói 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 Mulhão 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 Perdoar 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 Paciente 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 Cura 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 Vergonha Convite 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 Dicionário Dicionário Preveres Preveres Prêmio Prêmio Herói Herói Milhão 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 Perdoar 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 Paciente Paciente Cura Cura Vergonha Vergonha Convite Convite Vitória 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 Culpado 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 Exercício 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 Senhor 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 Mistério 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 Fechares 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 Acordado 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 Sinto-as 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 MINGUÉM VITÓRIA CULPADO Exercício Exercício Senior Senior Mistério Mistério Fechares Fechares Acordado Acordado Sinto-as Sinto-as Esfregar Esfregar NINGUÉM NINGUÉM JORNAL 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 LAMA 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 EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO CORREDOR 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 Limitar 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 Exportar 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 Região 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 Melhores 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 Sotaque 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 Segredo 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 Jornal Jornal Lama Lama Em dobro Em dobro Corredor Corredor Limitar Limitar Exportar 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 Sotaque Segredo Segredo E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Militares 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 Sincero 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 Polo 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 Superfície 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 Evitares 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 Aplique 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 Palestra 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 Cancelar 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 Sombra 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 Fronteira Fronteira Militares Militares Sincero Sincero Polo Superfície Superfície Evitar Evitar Aplique Aplique Palestra Palestra Cancelar Cancelar Sombra Sombra Aceita 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 Movimento 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 Linha 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 Razão 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 Se 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 Outro 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 Importam Altura 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 Campo 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 Palco 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 Aceita Aceita Movimento Movimento Linha Linha Razão Razão C C Outro Outro Importam Importam Altura Altura Campo 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 Palco Palco Conter 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 Funcionários 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 Contra 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 Amizade 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 Seu 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 Dor 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 Confortável 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 Pena 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 Monced queria Moncedaria acontecer conter conter funcionários funcionários contra contra amizade amizade seu seu dor dor confortável confortável pena pena morciaria morciaria acontecer acontecer forno 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 a figura a figura a figura a figura derramar 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 imagem 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 anjo 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 Jurar 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 Prefeito 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 Reince Raiz 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 Forno Forno Figura Derramar Derramar Imagem Imagem Anjo Anjo Remover Remover Chorar Chorar Jurar 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 Prefeito 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 Raiz Raiz Erro 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 Planeta 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 Piedosos Piedosos Talento 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 Contato 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 Extensão 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 Mordida 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 Soldado 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 Médicum 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 Desafio 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 Erro Erro Planeta 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 Piedosos Piedosos Talento Talento Contato Extensão Extensão Mordida Mordida Soldado Médico Médico Desafio Desafio Falta 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 Agulha 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 Coveniente 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 depender causa em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita refeição 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 adicionar 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 lidar com lidar com lidar com lidar com falta falta agulha agulha coveniente coveniente joalharia joalharia depender 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 causa 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita lidar com lidar com de várias de várias de várias de várias de várias Maconha Arrepender 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 Complicado 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 Mensagem 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 Afeiçoado 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 Experiência 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 Solto 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 Ferver 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 Idiota 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 De várias De várias Maconha Maconha Arrepender 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 Complicado 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 Experiência Experiência Solto Solto Ferver Ferver Idiota Trabalhos 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 Grau 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 Situação 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 Trancar 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 Instante 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 Rabo 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 Costa 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 Teto 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 Co Maneira 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 Proteger 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 Trabalho Trabalho Grau Grau Situação Situação Trancar Trancar Instante Instante Rabo Rabo Costa Costa Teto Teto Maneira Maneira Proteger Proteger Vobra 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 Elogio 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 Inseto 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 Morto 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 An consistent Morto An Light Vento An suppose Inseto Propos Tatis Neville He pross wollt Tu Who Propósito Pousada 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 Gás 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 Caçar 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 Independente 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 Dobra Dobra Elogio Elogio Inseto 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 Morto Morto Oscioso Oscioso Propósito 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 Pousada Pousada Gás Gás Caçar 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 Independente Independente Tal 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 Parece 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 Educado 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 Tempestade 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 evento 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 arrumado 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 casar 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 amarbo 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 selhou 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 compra 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 tal 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 parece 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 educado 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 tempestade tempestade evento evento arrumado 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 casar 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 amarbo 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 falhou 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 caberno compra compra cultura 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 Borracha 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 Chef 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 Torre 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 Liberdade 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 Envergonhado 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 Vista. Ingenar. 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 Significar. 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 Ponto. 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 Cultura. Cultura. Borracha. Borracha. Chefe. Chefe. Torre. Torre. Liberdade. Liberdade. Envergonhado. Envergonhado. Vista. Vista. Enganar. Enganar. Significar. Significar. Ponto. Ponto. Muito. 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 Registro. 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 Apesar. 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 Livertires. 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 Emprestar. 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 Rápido. 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 Ativo. 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 Claro. 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 Obedecer. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Muito. Muito. Registro. Registro. Apesar. 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 Rápido Ativo Ativo Claro Claro Obedecer Obedecer Confiar em Confiar em Vista 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 Cerimônia 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 Informar 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 Solteiro 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 Estúpido 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 Adiante Adiante Aviante 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 Deserto 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 Visão Honesto 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 Possivelmente 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 Lista Lista Cerimônia Cerimônia Informar Informar Solteiro Estúpido 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 Aviante Aviante Deserto Deserto Visão 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 Honesto Honesto Possivelmente Possivelmente Univave 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 Desajun 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 Nervoso 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Machucar 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 Gritar 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 Objetivo 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 Rota 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 Despertar 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 Tivão 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 Unidade Unidade Desajo Desajo Nervoso Nervoso Assim sendo Assim sendo Machucar Machucar Gritar Gritar Objetivo Objetivo Rota Rota Despertar 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 Vão Vão Aceitar 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 Embrulho 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 Dobrar 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 Tai Lavra Parad Lavra Ladra L повтор Acabate Lack 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 É Lack A Lack Lack Junção Reclamar 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 Vizinho 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 Júnior 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 Tampa 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 Através 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 Aceitar Aceitar Embrulho Embrulho Dobrar 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 Ladra-o Ladra-o Junção Junção Reclamar 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 TAMPA ATRAVÉS ATRAVÉS GRANDE 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 ACIDO NAÇÃO 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 AUXILIAD 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 BATIDA 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 Útil 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 Ao longo Ao longo Ao longo Orgulhoso Em vez Em vez Em vez Em vez Perdão 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 Grande 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 Ácido Ácido Nação Nação Auxiliar Auxiliar Batida Batida Útil 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 Ao longo Ao longo Orgulhoso Orgulhoso Em vez Em vez Em vez Perdão 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 Personagem 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 Sabedoria 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 Prazer 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 Adormecido 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 Anunciar 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 Lidar 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 Moeda 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 Cunitar 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 Em Voz Alta Em Voz Alta Em Voz Alta Em Voz Alta Breve 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 Personagem 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 Sabedoria 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 Prazer 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 Adormecido 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 Anunciar Anunciar Denunciar Lidar Noidade Cunitar Noidade Cunitar Em voz alta, em voz alta, breve, breve, empregar, empregar, empregar. Empregar, inimigo, 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 selecionar, 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 vol, 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 surpresa, surpresa. Surpresa Surpresa Pressa 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 Envolver 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 Diabo 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 Padronizar 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 Poema 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 Empregar Empregar Inimigo Inimigo Selecionar Selecionar Vol 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 Surpresa Surpresa Pressa Pressa Envolver 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 Poema Menor 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 Adolescente 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 Culpa 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 Oceano 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 Cronograma 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 Tarifa 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 Queimar 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 Juventude 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 Pálido 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 Diligente 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 Menor Menor Adolescente Adolescente Culpa Culpa Oceano Oceano Cronograma Cronograma Tarifa Tarifa Queimar Queimar Juventude 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 Pálido Pálido Diligente 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 Compor 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 Poder 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 Diretor Diretor Diminuir 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 Importar 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 Folha 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 Negar 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 Morango 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 Remédio 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 Repetir 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 Compor Compor Poder Poder Diretor Diretor Diminuir Diminuir Importar Importar Folha Negar 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 Morango Morango Remédio Remédio Repetir 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 Compromido 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 Confundir 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 Sem 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça De repente De repente De repente De repente Selvagem 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 Capitão 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 Clientes 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 Prejuízo 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 Águia 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 Comprimido Comprimido Confundir 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 Sem 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 A fumaça A fumaça De repente De repente Selvagem 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 Capitão 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 Clientes Clientes Prejuízo Prejuízo Águia 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 Eutrónicos 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 Fundo 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 Dentro 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 De acordo com Limora 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 E saí-tu E saí-tu E saí-tu E saí-tu Ainda 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 Salário 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 Guarda 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 Nota 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 Fundo 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 Dentro 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 De acordo com De acordo com De acordo com Limora 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 Efeito Efeito Ainda Ainda Efeito Fundo Ainda Nota Relativo 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 Memória 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 Orar 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 Casamento 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 Insistir 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 Poucum 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 Nenhum 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 Fluxo 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 Promessa 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 Relativo Relativo Memória Memória Orar Orar Casamento Casamento Insistir Insistir Pouco Pouco Nenhum Nenhum Fluxo Fluxo Promessa Promessa Igual Igual Problema 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 Todo 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 Tímido Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Tímido Tímido Imposto 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 Letizu 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 Aryan 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 Conduzir 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 Cidadão 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 alegria 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 problema problema todo muito pequeno muito pequeno tímido tímido imposto imposto latido latido área área conduzir conduzir cidadão cidadão alegria alegria além disso além disso além disso além disso roubar 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 convidado 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 comércio 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 penir 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 servir 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 pol 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 fábrica 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 cintura 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 pulmão 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 Além disso Além disso Roubar Roubar Convidado Convidado Comércio Comércio Tenir Tenir Servir Servir Polo Fábrica Fábrica Cintura Cintura Pulmão Pulmão Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Transporte 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 Transforme Dificilmente 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 Exército Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Unha 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 Masculino 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 Carregar 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 Fêmea 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 Solta 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Transporte Transporte Dificilmente 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 Exército Exército Desenho animado Desenho animado Unha 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 Masculino 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 Carregar 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 Fêmea Fêmea Fêmea, solta, solta, comparar, 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 comparar. Completo, 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 alvorcer, alvorcer, alvorcer. Molhado, molhado, molhado. Pista, 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 pista. Trilho, trilho, trilho. Trilho, nem, 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 nem. Academia, academia. 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 Saíra. 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 Arma. 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 Comparar. 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 Completo. Completo. Đ meio, tr terrá剛剛, t savings, liha, hoạch1,내, cu 340 . Auvorcer. Auvorcer. Molhado Molhado Pista Pista Trilho Trilho Nem Nem Academia Academia Sair Sair Arma Arma Lacuna 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 Próprio 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 Preferir 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 Necessário 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 Escravo 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 Perceber Soma 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 Coragem 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 Conquistar 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 Eleger 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 Leacuna Leacuna Próprio Próprio Preferir Preferir Necessário Necessário Escravo Escravo Perceber Perceber Soma Coragem Coragem Conquistar Conquistar Eleger Eleger Silêncio 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 Rocha 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 Nomear 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 Prata 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 Dinhairo 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 Colhaita 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 Ninho 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 Voar 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 Lá 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 Silêncio Silêncio Rocha Nomear Nomear Sobrinho Sobrinho Prata Prata Dinheiro Dinheiro Colheita Colheita Ninho Ninho Voar Voar Lá Lá Existir 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 Competir 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 Costumeiro 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 Grosso 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 Superar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio E Excavação 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 Conversação 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 Voto 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 Subir 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 Existir Existir Competir Competir Costumeiro Costumeiro Grosso Grosso Superar 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 Um negócio Um negócio Excavação Excavação Conversação 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 Voto 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 Subir 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 Sessão 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 Justa 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 Respiração 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 Permanecer 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 Aço 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 Resposta 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 Uniform Uniform Uniforme 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 Aparecer 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 Espero 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 União 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 Sessão Sessão Justa Justa Respiração Respiração Permanecer Permanecer Aço Aço Resposta Resposta Uniforme Uniforme Aparecer Aparecer Espero Espero União União Exemplo 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 Receber 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 Tradição 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 Ramo 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 De fato De fato De fato De fato Reunçar 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 Tentativa 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 Bravo 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 Curso 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 Hábito 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 Exemplo Exemplo Receber Receber Tradição Tradição Ramo De fato De fato Reunçar Reunçar Tentativa Tentativa Bravo Bravo Curso Curso Hábito Hábito Suceder 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 Derrotam 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 Frente 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 Devicaz 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 Língua 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 Nível 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 Cumprimentar 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 História 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 Andorinha 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 Suceder Suceder Derrota Derrota Frente Frente Debicar Debicar Língua Língua Aguentar Aguentar Nível Nível Cumprimentar Cumprimentar História 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 Andorinha 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 Presente 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 Além 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 principio 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 mês 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 Durante 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 Plano 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 Querida 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 Previsão 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Coisa 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 Presente Presente Além 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 Princípio 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 Mês 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 Plano 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 Algum lugar Coisa Coisa Respeito 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 Batalha 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 Fium 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 Comprimento 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 Tempo 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 Picante Picante Vela 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 Doença Doença Custo 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 Incentivar 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 Incent Film Comprimento Comprimento Templo Templo Picante Picante Vela Vela Doença Doença Custo Custo Incentivar Incentivar Expressar 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 Espalhar 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 Desenvolve 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 Natureza 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Coltar 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 Brilho 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 Comum 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 Sofra 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 Altamente 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 Expressar 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 Espalhar Espalhar Desenvolve Desenvolve Natureza 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Coltar 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 Brilho 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 Comum 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 Permitires 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 Poluir-se 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 Músculo 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 Maravilha 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 Dívida 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 Surdo 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 Vários 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 Golpe 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 Escriturário 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 Reduzir 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 Permitir Permitir Poluir-se Poluir-se Músculo Músculo Maravilha Maravilha Dívida Dívida Surdo Surdo Vários Vários Golpe Golpe Escriturário Escriturário Reduzir 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 Adivir